Eba, eba, eba! Minha prima me mandou essa caixona aqui com um presente e eu já até sei o que é! São vários donuts deliciosos que ela faz! E eu vou comer tudo agora mesmo! Uhul! Oiê, Pink querida! E aí, sô? Tudo bom? Ui, go, go, go! Ah, ah, ah! Oi, meninas! Que bom que nós encontrou-se aqui, Pink Pai! Nós estávamos querendo brincar um pouco, nos divertir, para lembrar nossos tempos de criança! Ah, brincar agora? Sim, gata, agora! Isso mesmo, querida! Vamos nos divertir um pouquinho! Vamos brincar de pique-esconde? Ah, pique-esconde, bem... Ah, já sei! Vocês três fecham os olhos enquanto eu me escondo! Pera, como é que é? Isso mesmo, Applejack! E aí, não vão fechar os olhos? Pink Pai, você tá bem? É claro que sim, Dash! Por quê? Porque não é assim que se brinca de pique-esconde, querida! Você sabe muito bem que é só um que conta e os outros que se escondem! Ah, Harry, tia! Do meu jeito é bem mais legal! Ô, Pink Pai, você tá bem mesmo? Claro que sim! Eu tô ótima! Tem certeza, querida? Eu estou ótima, ótima, ótima! Ela não tá bem não, gente! A Pink Pai não é assim! Ela tá visivelmente descontrolada, Wey! Visivelmente? Visivelmente? Isso é uma outra ótima ideia! Como assim? Você comeu alguma coisa estragada, Pink Pai? Ora, gente! Vocês nunca brincaram de invisível? Eu nunca vi essa brincadeira, Su! Nem eu, querida! É por isso que ela se chama invisível! É melhor a gente no contrariar, não! Vai que o problema é sério! Ah, tá bom, querida! Vamos brincar de invisível, então! Eba! Não vejo a hora de começar a brincar, hehe! Ótimo, então! A gente tá começando agora! Hihihi! Vou comer os meus donuts! Hum, estão muito gostosos! A minha prima arrasa nos donuts! Oh, olha lá, meninas! Que tanto de donuts! Nossa, eles parecem estar uma delícia! Nossa, Pink não vai oferecer nenhum pedacinho pra gente? Nenhum tiquinhozinho? Nossa, que estranho! Estou ouvindo vozes, mas não vejo ninguém! Agora eu entendi o motivo da brincadeira!